Três tamanhos de xadrez, grande com rei de 10 centímetros, médio com rei de 7,5, pequeno com rei de 5. Esse grande aqui, ele é o modelo profissional da marca Jörig, não sei se é assim que pronuncia. São peças muito boas, de nível profissional mesmo, são bem bonitas, bem acabadas. Elas têm chumbo, elas são chumbadas, ou seja, tem um peso aqui embaixo na base, o que faz com que elas sejam mais estáveis. Na minha experiência, isso é muito bom, é bem legal para fazer jogo rápido, usando relógio, porque as peças raramente caem. Tem gente que ainda faz chumbamento triplo, não sei se é necessário. Isso é uma modificação em cima do produto original, esse daqui é o original. Além disso, eu também pedi damas extras. Então, quando você está jogando, se você promover um peão a dama e você já tiver a sua dama, você não vai precisar virar uma torre de ponta cabeça. Isso é legal também. O preço desse modelo, com tabuleiro e peças, eu vi hoje, está por R$115,00. Se você pedir as damas extras, vai ser um pouco mais do que isso. O preço desse é de 2021. Vamos falar do médio agora. O médio é o modelo escolar da mesma marca, Yerig. É um modelo mais simples, também bem mais barato. O preço que eu olhei hoje é de R$42,00, com tabuleiro. As peças são de boa qualidade, elas não têm chumbamento, não são chumbadas. Ou seja, enquanto você estiver jogando, pode dizer que você tombe alguma peça. Mesmo assim, foi um pouco melhor do que eu esperava. Agora, um problema que eu achei meio grave é o seguinte. O bispo e a dama, eles são muito parecidos. Se você olhar com bastante atenção, são bem diferentes. Mas quando você está jogando rápido, às vezes você confunde uma com a outra peça. Uma peça com a outra. Isso não é legal. Então, isso pode acontecer. É um bom modelo caso você não seja muito exigente. Ou você vá jogar apenas casualmente. Não vá fazer jogos rápidos. Ou raramente vá fazer. E por último, eu estou mostrando aqui um outro xadrez que eu tenho. Esse daqui, na verdade, é um que eu tenho... Eu tinha quando era criança. Eu preservei as peças dele. E estão até encardidas aqui. São bem velhas. Tem uns 25 anos já. E ela é magnética. As peças são magnéticas. Então, elas também não têm tanto problema de cair. Você vê que ela volta bem. Então, é uma opção aí também para quem quiser fazer xadrez rápido. É arrumar um magnético. Esse tabuleiro aqui fui eu que fiz. É uma placa de aço galvanizado com uma folha de papel A4. E um tabuleiro impresso que eu gerei usando HTML, CSS e JavaScript. Bom, é isso então. São algumas opções aí. Se você estiver interessado nessa marca aí, vou deixar o link do site. É relógioxadrez.com.br. O site é bem feião. Ele é da década de 90. Parece que nunca mais foi atualizado, mas foi sim. E o rapaz tem os contatos dele lá. Ele atende sim. Pode ser por telefone ou por e-mail. É um pouco arcaico, mas funciona bem. E o produto é bom e tem um bom preço. Então, acho que vale a pena aí. Inclusive, é feito fabricado no Brasil. Isso é mais uma coisa boa. Então, fica a dica aí. Se você teve alguma dúvida, mande lá nos comentários. Se você curtiu, manda um joinha. E é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.